aaaay então vamo lá hoje o E é terça e toda esta feira tem o E Dias e livros pra você, pra mim o Brasil todo sobre como sinalizar melhor porque ai tem que dizer o luz emocional como que usa certo, como que usa blá 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 então eu tenho aqui por responder vocês e hoje tem o E a palavra PROVA ou provar lembra esse ponto eu sempre vejo vejo, 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 vejo as pessoas usam os errados as vezes porque tem essa palavra português na hora de sinalizar olha a palavra português e acaba escolhendo o sinal e não combina o contexto então pode mostrar os tipos e um e aço cada um em cada contexto, mas antes tem que fazer o que? antes, cê sabe já tem que curtir aqui esse vídeo também se inscrever, você ainda não é inscrito? pelo amor de Deus por que que você ainda não é inscrito? por que? já 10 mil pessoas escreveu e você ainda não olha que absurdo você tá atrasado se inscreva, ok? então vamos lá e hoje vou te mostrar os sinais desse tema ok? vamos! tema e sinais que você conhece geralmente sinal droga 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 가능 absence mas i roga ainda geralmente é um patel entendeu é um patel por exemplo prova por exemplo você do curso ai tá estudando escola ou curso ou faculdade por exemplo uma vez do mês ou as vezes semestre onde tem no final, tipo trola, trola o E, você, a trola, papel, né, professor, o papel, vai lá, escreve muito para os alunos, aí alunos, escreve, 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 entrega, ou vai ver em livros, aí o professor quer o papel, escreve, a pessoa vai lá e sinaliza, aí o professor surdo, vai ver o 20 séries e anota o ponto, então, isso é o E, é trola, por exemplo, amanhã lá na escola, eu trola, né, hoje em faculdade, eu trola fiz, lá no curso de livros, semana que vem trola, precisa antes de estudar, entendeu, trola é seguir avaliação e teste, né, trola, ver sentido e estudo, ok, ora, esse último sinal aqui, por exemplo, eu quero falar, por exemplo, prova, isso aqui, prova, isso aqui, prova, isso aqui, prova, é, por exemplo, lá no juiz, eu vou provar, por exemplo, a pessoa me processou, mas eu, culpa não tem, eu sou inocente, aí eu vou provar que eu sou inocente, por quê? No momento que, lá no debate, ou na justiça, ou essa coisa, eu preciso mostrar que eu tô certo, aí eu tenho que trola, por exemplo, eu escrever um artigo, né, porque eu tô dependendo uma teoria, o meu artigo, a minha teoria, ele trola, ele aperta, ele controla, é um desafio que eu demonstro que estou certo lá, entendeu, ó, trola, trola, é, que é diferente, por exemplo, eu provar, provar, é tipo comida, tô comendo, aí eu passo, né, gostoso, aí depois eu gosto, com, que gostoso, prova, prova e experimente, na hora de comer, né, qualquer coisa, experimenta, pode, mas a mesma comida, usa sinal, aqui na boca, pera o meu negócio aqui, entendeu, assim, ó, trola, entendeu, então, voltando e entendendo de novo, vamos lá, pra você também usar certo, ok, por exemplo, lá na sua faculdade, ou, usa libras, ou escola, o professor te deu o quê? Uma prova, ele não te deu prova, também não te deu prova, ele deu uma prova, aí eu passo errado também, prova, ok, lá no juiz, ou artigo, ou no debate, você, sua ideia, faz o quê? Você prova, sua ideia, você vai ser prova, ok? Hum, comida, louca, você faz o quê? Experimente, ou prova, sim, comida? Prova, né, mas geralmente roupa, eu vou, experiência, né, eu vou pescar a roupa em mim, então eu vou lá, aí, perto, a gente vai na loja, e comprar a roupa, eu pego a roupa, aí, pergunto, eu experimente aonde? Aí, olha aí, eu vou lá, aquela, aqui, ela, Aí eu peço a costina, vou lá, ir, vestar logo, e peço, um beijo no estudo Hum, que é gostoso, como sempre, hum, entendeu? Isso, aí mostra como, entendeu? Aí você abre a costina, vai lá e mostra, aí eu gostei, eu quero comprar, entendeu? Com o texto, agora, então, um beijo, obrigado por ter me assistido Uma, 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 uma Um beijo, hein?